Boa tarde, boa tarde, boa tarde, como de sempre, não deu pra trazer as bolas, mas eu trouxe umas camisas aqui que só tem 20 no mundo, 20 camisas no mundo, e é bonito, deixa eu ver, só tem 20 no mundo, olha aqui, 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 olha Mãe, agora eu tô perto de vocês aqui, né? Eu sempre tive um carinho imenso aqui pela comunidade. Agora eu tô em Guifo, cara. Aê, tem gente de Guifo hoje aí? Quem vai dar? Quem vai dar que vocês estão? Tô para ali de torcer pro Nagoya. Nagoya é muito forte. Tem que torcer pra nós, pro Guifo. Vamos aí, Rui. Tô mandando Guifo aí, ó. Vamos subir, qualquer hora a gente sobe. Opa, se Deus quiser, cara. Tô gostando do mundo. Tá bom, é bom pra vocês aqui, é muito bom. Obrigado pelo convite. Obrigado pelo convite. Eu pedi a diretoria do meu clube pra deixar, porque a gente tá aí na liga ainda, e vim de oito ontem, então a gente vem de uma derrota, não é pra tá aqui. Mas acho que esse dia aqui é especial. Acho que o povo brasileiro tá aqui, o pessoal todo tá aqui, trabalhador, atrás do seu sonho. Então acho que merece uma festa dessa. Acho que merece uma festa dessa uma vez por ano, não. Acho que umas quatro, cinco tá bom. Vocês querem cada um cinco festas dessa por ano aí, velho? É, é uma questão também, né? É bom o pessoal tirar um evento, fico com oack p divergenceта. Não é? É bom. Você não é pouco se, você não é怪ificantela, que você é feito sobre o acheoria? É bom. É bom o que fazer. Aí, pessoal, EU pode me ensinar o que está com os dois. ligemente, agora. Vem que vem conosco. Absolutely! O que faz é que se torne? Nós não tens e festas, eu tenho que hoje. Porque é muito bom. Tem muito gente aqui. Mas eu venho no final. Quem é quem é o fraterno? Porque ele não está meçando quando nós vamos. Então aqui é o próximo. Esse cantor especial hoje também que eu trouxe. Ô garoto! Eu queria saber o seguinte. Tô vendo que tem bastante gente espalhada aqui. De quais lugares do Japão vocês são? Nagano! Agora todo mundo é do tipo, hein? Nagano! Ô meu querido! Tem uma força pro time, meu dedo. Tem gente de Matsu hoje aqui? Tem! Matsuoto! Matsuoto! Porra! Esse é o valor. Ae! 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 Como é que o palco é teu, meu querido? O palco é meu. A festa é sua. A única coisa que eu sei um pouquinho é o dom que Deus me deu. É jogar um pouquinho de bola. E sem querer aparecer uma bola ainda. Agora eu não sei o que eu faço comigo. Ae, Ramos! Ai, eu faço melhor, hein? Ae, Ramos! Ela procura quem já tratou da bola. É o que a gente sempre fala no Brasil, né? Tem que tratar a bola como uma namorada. Tem carinho, né? Certo? Se não tem um carinho, não adianta. Então vou cantar uma musiquinha só. Vou cantar, tá bom. Vou cantar uma música que eu acho que muita gente vai lembrar... lá atrás. Boa! Tem muito beijo nessa hora, hein? Boa! O que eu sinto por você, O que eu sinto por você, É uma coisinha rica, eu não sei de onde vem Eu faria qualquer coisa para ter você aqui Sua ausência, essa distância, o que me desespera Tentar te esquecer, quantas vezes tem me derra Só Deus sabe que tu sou Oi, eu sou Telefona, telefona pra mim Telefona, telefona meu bem Eu te assisto de você, gosto tanto de você Só você me faz feliz Telefona, telefona pra mim Telefona, telefona meu bem Eu prefiro de você, gosto tanto de você Só você me faz feliz O que eu sinto por você Eu não comento com ninguém É uma coisa em minha vida, eu não sei de onde vem Eu faria qualquer coisa para ter você aqui Sua ausência, essa distância, o que me desespera Tentar te esquecer, quantas vezes tem me derra Só Deus sabe como eu tenho sofrido Telefona, telefona pra mim Telefona, telefona meu bem Eu preciso de você, gosto tanto de você Só você me faz feliz Telefona, telefona pra mim Telefona, telefona meu bem Eu prefiro de você, gosto tanto de você Só você me faz feliz Telefona, telefona, telefona pra mim Telefona, telefona pra mim Telefona, telefona meu bem Eu prefiro de você, gosto tanto de você Só você me faz feliz Vai! Obrigado, gente! Obrigado, gente! Vou botar os nomes pra cá Vamos cantar aqui com a gente Vamos continuar então nesse balanço aí Quero convidar o pessoal pra cantar Vamos cantar juntos Hoje nós estamos no intuito aqui É fazer todo mundo cantar com o almoço, hein? Vamos nessa! Um, dois, três Está me cantando comigo? R 2018 Em suas mãos... Não tem nem em sua... Não temseę, sei Mas rewardingá-lo assim É useUM thirsty Não se toque来了 Posso estar sozinho Mas eu sei que to bem a hora que vou Você pode até duvidar Acho que isso não é amor Vocês Será, será que nada vai acontecer, será que há tudo sem mão, será que vamos conseguir vencer Chegaremos entre nós, com o mundo espera da nossa própria criação A noite inteira, com o destino da excluída, ficaremos acordados, imaginando uma solução Porque esse nosso egoísmo não expor nosso coração Será, será que nada vai acontecer, será que há tudo sem mão, será que vamos conseguir vencer Quem vai acontecer, será que nada vai acontecer, será que há tudo sem querer De poder, de Deus, de Deus, eu e de você Será sua imaginação Será que nada vai acontecer Será que a linda foi sem mão Será que todos conseguem vencer Oh, 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 oh Será que nada vai acontecer Será que nada vai acontecer Oh, 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 oh Pelos céus a mais eu me dozei Vamos! 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 Caipirinha! Caipirinhaとか何しに行きたい? Vamos! A gente não, vamos se negar, que eu tô indo. Fale já! Chamar a Tatiana tá junto com a gente, a minha filha. É só pra olhar, hein? Bota a mão não, hein? Ah! Baja, né? Baja, né? Baja, né? Baja, né? Baja, né? Baja! 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 Busch existence Boa prima! Boa prima! Boa quando chama nessa eia im alwaysertante vida boa. Certo improvedrei! Boa tarde! Boa tarde! Boa tarde! Boa tarde! Boa tarde! O que é isso? 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 O que é esse? O que é isso? 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 Eu fiz a volta de você O que é isso? O que é isso? E aí, será que você volta, por a minha nota, é triste E aí, o amor pode acontecer, um novo pra você ouvir-te E aí, será que você volta, por a minha nota, é triste E aí, o amor pode acontecer, um novo pra você ouvir-te E aí, o amor pode acontecer, um novo pra você ouvir-te E aí, o amor pode acontecer, um novo pra você ouvir-te E aí, o amor pode acontecer, um novo pra você ouvir-te Amém. 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 É só você falar do chávit que vai cantar! Uma luz azul me pira Com a firmeza e os cabezos do farol E os exercícios lá de cima Com o valor da alegria Chega, chega A cada estrela e o pandema Vira-seima então para cá Outros cintos são docentes Praça até a visita esperar Pois vem E aí Canta, povo brasileiro O que vai nos sete mares navegar Quando na luz azul me pira Com a firmeza e os cabezos do farol E os descenso lá em cima Eu estou olhando a alegria de chegar Apesar da vez do time lá Viracimã e Tamaracá Todo mundo sempre me solte e sente Braços abertos e com isso pra vocês Pois vem Vem, 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 vem Apepá, apepá, apepá Apepá, apepá Vem, 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 vem Música Vou pedir pra você voltar Vou pedir pra você voltar Eu te quero ver Vou pedir pra você voltar Vou pedir pra você voltar Gonna be like de amor Meu caos, eu vou ter amor E aí, galera? Não há ninguém feliz ってる tão bonito Fazendo uniqueness Muita gente ama Só będzie dinheiro Só quero amar Quero amar Não quero dinheiro Quero aman Eu quero ver se você vem Eu te quero ver E a gente vem Eu te amo 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 Eu te quero ver E a gente vem Eu te amo 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 Obrigado. Obrigado, galera. Vale, vamos. Esse é o cara, meu. Esse é o cara. Vai, galera. São essas coisas que fazem a gente ter orgulho do nosso país. Essa alegria. É o brasileiro que veio pra cá em busca de um sonho. Que conseguiu realizar esse sonho. Não perder a humildade. E pra onde vai, leva a nossa bandeira, cara. Não tem como não olhar pro Ramos e dizer que ele é brasileiro, cara. Mesmo tendo muito tempo aqui no Japão. Mais uma vez. Uma saúda e palmas pro Ramos! Aê! A justiça pra cima!